O Amanhecer Não importa se há luar Vagueias à beira-mar Sem medo de naufragar Vês ao longe a cidade Lembras o céu Há uma estrela que o tempo escureceu Agora sabes que essa porta não tem luz Também há rios que parecem mares azuis Há tantos trilhos para navegares depois Há um lugar na montanha que é teu inventado para ver O Amanhecer Já não importa se há luar Vagueias à beira-mar Agora sabes que essa porta não tem luz Também há rios que parecem mares azuis Há tantos trilhos para navegar os depois Há um lugar na montanha que é teu inventado para ver O Amanhecer Também há rios que parecem mares azuis Há tantos trilhos para navegares depois Há um lugar na montanha que é teu inventado para ver O Amanhecer Aplausos 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 Aplausos